E esta. Descoberta da roda. Mas agora não é esta, ou não? Felizmente, em 2022, Parto na Água voltou a ser a descoberta da roda, não existindo em nenhum hospital público nem privado. De Portugal. Uma bela oportunidade para o primeiro banho do bebé. Isto me mexe-me aqui que as entram.